A técnica de programação dinâmica, a gente está pensando em construir soluções por meio de soluções para sub-problemas, tá? Então, por meio de combinações de soluções para problemas menores. Então, dado um certo problema, ou lembrando que quando eu falo um problema eu estou falando da instância desse problema, eu quero gerar uma instância menor para o mesmo problema, tá? E se eu tenho uma instância menor para o mesmo problema, eu posso usar recursão para resolver isso, certo? Então, imagina lá qual é o tamanho da menor solução que você conseguiria resolver e cria um caso base e usa recursão, certo? E uma vez que a gente tem, então, as soluções para esses sub-problemas menores, a gente gostaria de combinar essas soluções, tá? Até aqui, essa é a descrição da divisão e conquista, basicamente, tá? Ou de qualquer técnica recursiva, se a gente criar só um sub-problema. Acontece que a diferença aqui em programação dinâmica é que eu só vou resolver o sub-problema se eu já não tiver resolvido ele antes, tá? Porque se eu tenho dois, se em algum momento da minha recursão eu crio dois sub-problemas iguais, e por que eu vou resolver ele duas vezes, se é o mesmo sub-problema, tá? Então, a ideia é que a gente vai usar memória extra, certo? Para poder armazenar essas soluções que a gente já calculou. A gente chama de tabela o que vai guardar essas soluções já feitas, mas vai ser um vetor, uma matriz, alguma coisa ali, dependendo do problema que a gente está lidando. Então, a gente vai precisar fazer uma análise, uma análise um pouco mais estruturada aí para entender, olha, quantos sub-problemas eu tenho, o que é de memória que eu vou precisar para armazenar essas soluções. Então, se a gente percebe que tem uma quantidade pequena de sub-problemas que vai ser resolvida, eu posso armazenar isso num vetor, numa matriz, certo? Em uma tabela, tá bom? Então, o ponto é, não resolva o mesmo problema mais de uma vez. Essa é a ideia da programação dinâmica. Bom, e eu trouxe aqui uma entrevista que o criador desse nome deu para mostrar por que o nome Programação Dinâmica foi escolhido, porque eu acho que é uma história bem legal. Bom, quem criou esse nome, então, foi Richard Bellman. Isso foi lá na década de 50, né? Então, o legal é isso, né? Sempre perguntam para ele de onde surgiu esse nome. E aí ele comenta, olha, os anos 50 não foram bons anos para pesquisa em matemática. Em particular, tinha um cara lá, o secretário da defesa, que chamava o Wilson, que tinha um medo, tinha ódio da palavra pesquisa. E aí ele pensou, né? Eu preciso fazer algo que o Wilson e as forças aéreas aqui, né? Eles não percebam que eu estou realmente fazendo em matemática, porque eles odeiam essa questão. E aí ele começou a pensar, ah, planejamento, fazer tomada de decisões, né? E aí esses nomes dele não acham tão bom. Mas a palavra Programação já é uma palavra que estava fazendo fama, né? Na época, então talvez usar essa palavra aí. E, de repente, veio a palavra Dinâmica também, né? E, nossa, é impossível usar a palavra Dinâmica de uma forma pejorativa, então. Então é impossível pensar em Programação Dinâmica de uma forma ruim. Então ninguém ia desaprovar o uso desse termo aí, certo? Então basicamente o nome surgiu para disfarçar algo que poderia parecer chato para algumas pessoas, mas é muito legal. Programação Dinâmica é muito legal. Para poder introduzir algumas outras coisas, eu vou usar o problema do Fibonacci, que a gente já viu outras vezes, tá? Então eu gostaria de dar do inteiro n qualquer e encontrar f de n, certo? E aí a sequência, a verdade é que deveria ser uma... Bom, a gente já sabe qual é a sequência de Fibonacci, né? É uma sequência bem famosa. Cada número dessa sequência é, bom, ou é 1, se eu estiver falando do primeiro ou segundo números, ou é a soma dos dois números anteriores, certo? Com essa definição, a gente já consegue um algoritmo recursivo direto, tá? Então, se n for menor ou igual a 2, retorna 1. Já sei que essa definição é esse meu caso base, né? Eu já sei calcular diretamente esses dois. Se não, calcula recursivamente o n menos 1 e soma com o cálculo recursivo de n menos 2. E quando eu estou falando de um algoritmo recursivo, eu gosto de representar a recursão, o que está acontecendo ali, né? Por meio de uma árvore, certo? Então, vou fazer uma chamada para descobrir quem é o F de 6, né? Quem é o Fibonacci, o sexto número de Fibonacci. Então, eu fiz uma chamada para o 6. Eu vou representar essa chamada aí com uma bolinha na minha árvore. Bom, 6 não é menor ou igual a 2, então, a primeira coisa que o meu algoritmo vai fazer é fazer uma chamada para o 5, né? Então, ele vai fazer uma chamada para o 5 e vai parar tudo o que estava sendo feito ali, né? Então, a gente vai... Essa chamada aqui para o 6 ficou congelada nesse momento. O 5, né? Então, a gente vai fazer uma chamada para o 5. O 5 não é menor ou igual a 2. A primeira coisa que o 5 vai fazer é uma chamada para o 4. O 4 vai fazer uma chamada para o 3, que vai fazer uma chamada para o 2. E 2 é caso base. Então, a hora que essa chamada para o 2 acontecer, né? A gente vai cair aqui. Então, ele vai retornar 1 ali para o 3. Então, ele vai retornar o valor 1 para o 3. Então, o 3 estava parado aqui, ele fez a chamada para o 2. Então, agora ele vai fazer a chamada para o 1, certo? Então, o 3 vai fazer a chamada para o 1. 1, a chamada para o 1 vai entrar aqui. Então, ele vai já direto retornar 1 também. E aí, acabou a chamada para o 3. Ele vai fazer a soma desses dois valores e devolver isso para quem chamou ele. Então, ele vai devolver 2, né? Ali para o 4. 4 estava congelado aqui. Agora, ele vai fazer essa segunda chamada aqui, que é a chamada para o 2, certo? Então, ele vai fazer a chamada para o 2. 2 entra aqui. Então, vai retornar. Vai retornar direto. Vai retornar 1. E aí, o 4 vai acabar, né? Fazendo a soma desses dois valores que ele recebeu. Então, ele vai devolver 3 para o 5. O 5 parou. Tinha parado aqui, né? Tinha feito a chamada para o 4 aqui. Então, agora ele vai fazer a chamada para o 3. Então, ele fez a chamada ali para o 3. O 3 não é menor ou igual a 2. Então, a primeira coisa que o 3 vai fazer é uma chamada para o 2. Então, o 3 vai fazer a chamada para o 2. 2, sim, é caso base. Então, ele vai retornar imediatamente com o valor 1. O 3 ainda vai fazer uma chamada para o 1, que vai também retornar direto para ele o valor 1. E aí, o 3 vai finalmente voltar para o 5, devolvendo o valor 2. Então, agora acabou a chamada do 5. E o 5 vai devolver a soma do que ele recebeu, né? Vai devolver 5 lá para o 6. E o 6 estava parado ali fazendo a chamada para o 5. Então, agora ele vai ter que fazer a chamada para o 4. Então, a gente vai fazer a chamada para o 4. E o 4, a gente já viu ali, vai chamar o 3, que depois vai chamar o 2. O 2 vai retornar 1 para o 3. Daí, o 3 vai fazer a chamada para o 1, que vai retornar 1 também. E aí, o 3 vai retornar 2 para o 4. O 4 ainda tem que fazer a chamada para o 2, né? Que vai retornar direto 1 ali para o 3. E aí, o 4 vai retornar 3 ali para o 5. Desculpa, para o 6, né? E o 6 vai somar essas duas coisas. E a chamada mesmo, a primeira que a gente fez, vai retornar 8, né? Então, esse é o sexto número de Fibonacci. Aqui, eu fiz uma árvore para o 7 já. Já tinha deixado pronta. Então, eu não vou ficar fazendo sempre essa questão do retorno, tá? Então, isso fica aí como dica para a gente executar algoritmos. Mas, o que importa para a gente é o formato dessa árvore depois que tudo é feito. Então, olhando para essa árvore aqui depois que tudo foi feito, o que a gente percebe? A gente percebe, por exemplo, aqui. Esse ramo aqui, idêntico a esse. Na verdade, foi assim que eu fiz essa árvore. Eu desenhei o primeiro lado ali, copiei e colei, tá? Mesma coisa que 4, ó. 4 está aparecendo aqui, idêntica, de idêntica 3 vezes, né? O 3 está aparecendo aqui, 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 certo? Então, a gente vê que está tendo, sim, repetição de subproblema, tá? Em particular, o tempo desse... A gente pode mostrar que o tempo desse algoritmo aqui é pelo menos, certo? Então, o tempo aqui vai ser maior ou igual a esse valor, que é aproximadamente 1,6 elevado a n. Então, é um termo exponencial, né? E exponencial é péssimo. A gente já sabe, por vários motivos, que exponencial é péssimo. Agora, além de ter repetição de subproblema, o que a gente está percebendo? Que a gente não tem muitos subproblemas diferentes, certo? Então, a gente tem que... Bom, tem o 7, que é o que eu quero resolver, tem o 6, tem o 5, tem o 4, tem o 3, tem o 2 e tem o 1. Não tem mais nada, né? Todo esse resto aqui está sendo repetido. Todo esse resto são coisas que eu estou calculando mais de uma vez. Quer dizer, cada subproblema diferente que eu tenho é descrito por um único valor i. E esse valor i varia entre 1 e n. Então, i é algo entre 1 e n. Mais nada, né? Então, se eu tivesse n variáveis, cada uma para armazenar uma dessas soluções aí, eu não precisaria ficar recalculando. A gente não costuma representar n variáveis soltas, né? Porque a gente nem sabe qual é o valor de n. Então, eu crio um vetor aí de tamanho n, que no fundo são n variáveis, né? É algo que é viável de ser feito, criar um vetor de tamanho n. Criar ele em variáveis não é... Porque eu não sei qual é o valor de n. Mas criar um vetor de tamanho n é fácil, certo? E esse vetor poderia armazenar esses resultados e aí eu não precisaria ficar recalculando coisas. Então, esse aqui é o mesmo algoritmo, né? Só que não é sempre que eu vou fazer as chamadas recursivas. Esse meu vetor eu vou marcar ali com o valor menos 1 se eu ainda não calculei, certo? Então, se eu ainda não calculei qual é o valor de f de n, então aí sim eu calculo, certo? Então, calcula fazendo chamada recursiva, beleza? E coloca esse valor em f de n, certo? Agora, se eu já tivesse calculado, então eu só iria retornar o valor. Ok? Então, isso aqui está me expressando o seguinte. Se você já calculou, não faz chamada recursiva. Só faz chamada recursiva se ainda não foi calculado. E quando você calcular, já armazena esse valor também, tá? Então, como a gente precisa desse vetor inicializado, a gente vai ter uma segunda função aí, tá? Só para criar o vetor. Eu vou inicializar os valores de caso base, porque eu já sei fazer eles, não faz sentido a gente não inicializar isso direto. Qualquer outro eu vou inicializar com menos 1. E aí eu faço uma chamada lá para quem realmente vai calcular o enésimo, certo? Então, essa aqui é esse, né? E vai ficar fazendo, de fato, as chamadas recursivas. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai inicializar f de 1, f de 2 com 1, certo? E vai inicializar todo o resto com menos 1. E aí eu vou fazer aquela chamada lá para o 6, tá? Então, 6, né? Está sendo feita essa chamada aqui agora para o 6. Então, vem para cá, né? f de 6 é igual a menos 1? Sim, né? Então, quer dizer, ninguém ainda calculou. Então, agora eu vou calcular, e depois que eu calcular, eu vou colocar na posição 6. Então, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é fazer uma chamada recursiva para o 5. Chamada recursiva para o 5, né? Então, volta aqui. f de 5 é igual a 1? Sim. Então, ninguém ainda calculou, beleza? Então, eu vou calcular. Então, eu vou fazer uma chamada recursiva para o 4. A chamada recursiva para o 4, f de 4 é igual a menos 1? Sim. Então, ninguém ainda calculou. Vou fazer a chamada recursiva para o 3. 3. f de 3 é igual a menos 1? Sim. Então, ninguém ainda calculou. Vou fazer essa chamada aqui, recursiva para o 2. f de 2 é igual a menos 1? Não. f de 2 é igual a 1. Então, falhou esse teste, já vai direto aqui para o retorno. Então, f de 2 aqui vai retornar 1 para o 3, para a chamada que estava sendo feita para ele. Então, a chamada do 3 estava congelada nesse ponto, né? Então, agora eu vou fazer uma chamada para o 1, certo? Então, faz a chamada para o 1. f de 1 é igual a menos 1? Não. Então, só retorna o que está calculado lá, certo? Então, aqui já vai retornar 1. E aí, o 3 vai retornar 2 para o 4. Então, quer dizer, o 3, né? A chamada do 3 vai fazer essa soma aqui, somou 2 com 1. Vai colocar esse valor no f de 3. Então, aqui agora vai ficar 2. E aí, sim, eu vou retornar esse valor, que é o 2. Vou retornar ele para o 4, tá? E aí, o 4 estava congelado ali, fez a chamada para o 3. Ele vai fazer uma chamada para o 2. Então, o 4 vai fazer uma chamada para o 2. f de 2 é igual a menos 1? Não. Então, retorna o que está lá, certo? Então, aqui retorna o que está lá, 1. Ao retornar para o 4, então, agora o 4 tem esses dois valores. Vai fazer a soma deles, que dá 3, e vai colocar lá em f de 4, certo? Então, f de 4 vai receber 3. E aí, ele vai retornar esse 3 para quem chamou ele, certo? Então, vai retornar 3 ali para o 5. Aí, o 5, que estava parado aqui, vai fazer uma chamada para o 3 agora, né? Então, fez uma chamada para o 3. Fez a chamada recursiva para o 3. f de 3 é igual a menos 1? Não. Então, só retorna aquele valor. Já retorna aqui 2, né? Então, agora o 5, que estava... Pode fazer a soma desses dois, deu 5. Ele vai colocar aqui em f de 5 o valor. E vai retornar esse valor para quem chamou ele, né? Então, retorna ali para o 6. 6, que estava travado ali na chamada do 5, agora vai fazer essa chamada aqui. Ele fez a chamada para o 4. Quando ele fez a chamada para o 4, a primeira coisa que a gente faz, né? f de 4 é igual a menos 1? Não. Então, só retorna o valor que está lá. Então, retorna aqui 3, certo? E aí, o 6 faz essa soma. Então, deu 8. E coloca na posição 6, 8. E ele retorna isso para quem chamou ele, né? Que, no caso, era essa linha aqui de baixo que eu tinha chamado ele. E pronto. Olha só como é que ficou a nossa árvore, né? Então, a gente não tem mais aqueles ramos aqui embaixo do 4, nada sendo repetido. Ela realmente ficou bem mais curta. Agora, o que aconteceu aqui, né? A gente começou a chamada do 6, aí desceu para o 5, desceu para o 4, desceu para o 3, desceu para o 2. E só ali, depois, na última, no caso base, que a gente começou a retornar valores. Né? Então, eu poderia reescrever uma outra função, uma única outra função que já faz isso direto, tá? Então, é... Bom, a primeira coisa, ela testa se os valores... Se o valor que você está querendo calcular é menor ou igual a 2, porque isso aí a gente já sabe, retorna 1. Se não, eu vou criar esse vetor fn aí com... E já vou colocar os valores, né? Nas posições do caso básico, eu já sei. E agora, para a posição 3, né? Para ir variando de 3 até n, eu vou colocar algo na posição i, que é a soma das duas posições anteriores, certo? Então, bom, agora i vale 3. 3 é f de 2 mais f de 1. 2. Então, depois, o i vale 4. f de 4 vai ser f de 3 mais f de 2. f de 3 mais f de 2 já tem coisas ali. Então, 3. Aí, o i vale 5. f de 5 é f de 4 mais f de 3. Já está calculado. Porque eu estou construindo as soluções do menor problema para o maior. Então, na hora que eu quiser calcular o f de 5, eu tenho certeza que o f de 3 e o f de 4 já foram calculados. f de 6 vai ser o f de 5 mais f de 4, já estão calculados f de 8, certo? Então, acessei as posições anteriores sem medo, porque eu sei que já estavam calculadas, porque eu estou construindo essas... Estou preenchendo do menor para o maior. E aí, retorno que está lá em f de 6. Então, esses dois algoritmos aqui são de programação dinâmica. Um a gente chama de abordagem top-down. Então, do topo para baixo, do maior para o menor, eu quero calcular o 6 e eu começo a fazer chamadas até descer, é ficar no menor. E o outro é bottom-up, do menor para o maior. Então, que é justamente o que eu estou fazendo. Eu estou construindo as soluções do menor sub-problema para o maior. Qual é o tempo de execução desse algoritmo aqui? Bom, isso tudo aqui são inicializações, são coisas simples. Isso aqui está sendo feito em tempo θ de 1. E depois a gente tem um laço que percorre praticamente todos os n, todas as n posições do meu vetor de tamanho n, certo? Então, esse aqui tem tempo θ de n. Qual é o tempo desse aqui? Bom, esse aqui a gente criou algumas coisas ali, inicializou, inicializou o vetor. Então, nisso aqui a gente gastou o tempo θ de n. E aí tem o tempo dessa chamada, certo? Então, é θ de n mais o tempo dessa chamada. Qual é o tempo dessa chamada? Bom, veja que a gente vai fazer várias chamadas, a gente vai ficar fazendo várias chamadas, só que a gente só vai chamar a recursão se eu já não tiver calculado a coisa antes. Mas, olha, o tempo de uma chamada recursiva, né, é o tempo dessas três linhas. Essas três linhas aqui levam tempo constante, tá? Assim, fazer uma chamada recursiva leva tempo constante. O tempo que ela demora é outra coisa, tá? Então, assim, uma chamada, resolver uma chamada é algo que leva tempo constante. O negócio é quantas chamadas eu faço. E como a gente sabe que só tá fazendo uma chamada que realmente vai fazer várias outras chamadas, quando a gente ainda não calculou o subproblema, eu sei que eu só vou fazer uma chamada, de fato, pra cada subproblema. Como eu tenho N subproblemas, eu vou fazer só N chamadas. Tenho aqui 2N, né, no caso, mas é proporcional a N. Cada uma dessas que eu faço, resolver um desses problemas leva tempo constante, porque é só uma soma, certo? Então, resolver um subproblema é só uma soma. Eu vou fazer as chamadas, cada chamada vai levar um tempo, a questão é justamente, cada chamada leva um certo tempo, mas é um tempo constante naquela chamada. Então, aqui também, a gente tá gastando tempo teta de N. Essa daqui, só essa linha aqui também é teta de N, tá? Porque tem que fazer as chamadas, mas o que é feito dentro de uma chamada, exceto pelas chamadas recursivas, é constante, tá? Então, eu faço um teste, eu faço uma atribuição, eu faço uma soma, tá? Então, é o tempo da primeira chamada, mais o tempo da outra, tá? Então, só que a gente, a gente sabe que a gente vai fazer no máximo N chamadas recursivas. Então, somando tudo isso daqui, a gente sabe que tem N termos, tá? Então, isso aqui é o tempo de uma chamada, e eu sei que eu vou fazer N chamadas. Então, o tempo das duas abordagens não é diferente, tá? Teta de N, que é muito, muito melhor do tempo que a gente tinha antes, né? Naquela primeira abordagem recursiva simples. Então, isso aqui é só um resumo das duas abordagens, né? Top Down é a forma recursiva mesmo, que a gente, natural, que a gente tá acostumado. Então, parte de um problema grande vai quebrando ele em pedaços menores, né? Só que a gente só vai fazer recursão caso o problema ainda não tenha sido resolvido. E quando a gente resolver, coloca o que for resolvido lá na tabela. Em geral, a gente vai precisar de duas funções, talvez mais, mas certamente duas funções a gente vai precisar, né? Uma pra inicializar a tabela e uma pra realmente fazer as chamadas recursivas. E o Bottom Up é a forma iterativa que a gente vai resolver os subproblemas do menor pro maior salvando na tabela. Então, quando a gente for resolver um certo subproblema, eu já sei que os menores foram resolvidos, então não precisa ficar testando pelo que está armazenado na tabela. Vai lá e acessa aquelas posições direto, tá? Então, em geral, eles têm o mesmo tempo de execução, assintoticamente falando, que é o tempo de resolver um subproblema mais multiplicado, né? Pela quantidade de vezes de subproblemas que eu tenho. Tá? Então, em geral, esse é o tempo. Então, não é uma regra aí, mas é o tempo que aparece aí na maioria das vezes. Mas tem alguns detalhes diferentes, né? Então, vou fazer a abordagem top-down. É uma recursão. Então, quando a gente faz recursão, a gente está usando memória extra da pilha, né? De recursão. Porque a gente tem que salvar o estado da chamada para poder fazer o resto. Já não é o caso aqui na forma interativa. Na forma interativa, eu estou me forçando a resolver todos os subproblemas que existem até chegar no meu. Talvez, com a forma recursiva, eu só resolva realmente os que eu precise resolver, né? Então, tem essa diferença também. Tem uma questão de gosto também. Às vezes, você entende melhor, né? Na abordagem top-down, às vezes, entende melhor na bottom-up. Eu vou tentar apresentar as duas, né? Em todos os exemplos que a gente vê. E aí, fica a seu critério escolher o que é melhor. E vários dos problemas que a gente vai tratar agora vão ser de otimização combinatória. A gente já tinha visto problemas de otimização, tá? Agora, o que a gente tem é que muda, né? É que a gente tem um conjunto finito de soluções viáveis, porque as variáveis só podem ter domínios discretos. Então, a gente continua tendo restrições, continua tendo soluções, várias soluções viáveis para aqueles problemas, tá? Continua tendo uma função objetiva aí que vai dar um valor para cada solução. Eu vou continuar querendo encontrar uma solução que seja ótima, né? Que minimize ou maximize algum valor. Mas a questão é essa. A gente vai ter um conjunto finito, só que muito grande, de soluções viáveis. Porque as nossas variáveis possuem domínios discretos. E por causa disso, esses problemas admitem algoritmos que a gente chama de força bruta, tá? Algoritmos de força bruta, eles simplesmente testam todas as soluções viáveis possíveis sempre mantendo qual é a melhor. Como eu tenho um conjunto finito de soluções viáveis, eu posso testar todas elas. E aí, eu encontro qual é a melhor delas e devolvo. Esse é um algoritmo que vai me dar uma solução ótima sempre. Mas ele é um algoritmo de força bruta porque ele faz um esforço tremendo para encontrar essa solução ótima. Não se preocupa nem um pouco com a estrutura do problema. Ele só está gerando soluções viáveis, tá? Então, ele não pensa nem um pouco. Ele vai ali na força mesmo para encontrar qual é a melhor solução. E gerar esses algoritmos vão ser péssimos, vão ser exponenciais, então... Mas eles existem, tá? A gente até vai comentar sobre alguns deles, mas eles são bem ruins, tá bom?